Saudações, olhando esse mapa fica mais ou menos claro que o candidato da oposição, que é Mauquilce Daroglu, venceu nas regiões habitadas predominantemente por curdos, venceu bem, e também no litoral do Mediterrâneo, do Mar de Egio, enquanto o Erdogan venceu em Istambul, Ankara, no litoral do Mar Negro e nas demais regiões centrais de paisagens mais conservadoras. Mas isso não nos diz tudo. O que isso mostra é que a pauta identitária não fez e não fará sucesso no país tão cedo. E não é o suficiente para eleger o candidato otanista. Agora que só há duas opções, se Sinar, o terceiro candidato provavelmente escolherá apoiar o Erdogan, inclusive porque já foi sinalizado isso, inclusive com o Ministério para ele, é muito pouco provável que o candidato da oposição tenha qualquer chance no segundo turno. É claro que eles vão tentar tumultuar, vão tentar fazer encrenca, gerar de si, de manifestação, protesto, mas, de um modo geral, a minha crença, a minha convicção e os dados mostram que o Erdogan não vai ter muita dificuldade para vencer essas eleições. Ok? Bom dia, em Goiás, sete e meia da manhã, nós estamos indo na UPA. A gente está bem. É que eu tenho que vacinar, né? Sabe como é que é? Tomar aquelas... Aquela bivalente, aquela antigripe, para passar o dia inteiro chumbado, pelo jeito, e pegar uns curatinhos para o meu irmão. Mas então... Dinha, céu azul, céu de brigadeiro em Goiás, olha. Bem azul. Nem uma nuvem amanheceu, como a moça, não sei se você ouviu falando. Amanheceu friozinho, 14 graus. É... E, bom, aqui, está céu de brigadeiro. Mas, na Ucrânia, não foi uma noite agradável, não. Como era esperado, Os russos reagiram muito mal quando perceberam que havia munição de urânio empobrecido no país. Certo? É o tipo de coisa que não tem como ser perdoado. Certo? Então, é uma reação russa, perfeitamente aceitável. E uma retaliação tinha que haver. Porque, né, não é o tipo de coisa que você vai aceitando. Deixa eu só mostrar um negócio. Isso aqui é o fundo da igreja. Tem tipo um micro cerrado aqui, né? Os padres cercaram a área, mas não derrubaram o cerrado. Sabe, o cerrado, gente, quando ele é deixado em paz, ele fica desse jeito aí que vocês estão vendo. Isso é um cerradão, fica parecendo uma mata aberta. O cerrado é esse. Mas vocês podem ver que o cerrado também, olha só. Só até mostrar de perto. Vejam que o tanto que o solo é rochoso. Tá, que isso aqui foi uma cobertura de pedra que eles fizeram há muito tempo atrás. Mas isso aqui não foi uma pedra empilhada na outra. Isso aqui foi escavado. É rocha. O solo é realmente muito raso. Tá vendo? O solo é muito raso. E em todo o cerrado é mais ou menos assim. O cerrado, por definição, é isso. É uma vegetação herbácea erbustiva de solos. Aí, bom, aí depende, né? Esse tipo de solo, litossolo, cambissolo, ele produz um tipo de vegetação. Na verdade, o cerrado... Ah lá, gente, olha só. Deixa eu mostrar. Moringa oleífera. Dando flor. Isso aqui é um pé de algodão. Flor. O hábito do interior é esse. Colocar flor onde se der pra colocar. Eu acho esse o maior barato. Onde dá pra colocar flor? É claro que tem aqueles que gostam de calçada limpa, né? Paciência. Mança ali, ó. Bom, mas voltando ao assunto que a gente tava falando. A coisa nessa semana e na próxima tende a esquentar bastante. Por uma série de motivos. Desde a eleição na Turquia, né? Segundo turno entre o Erdogan e o Lula. Dá pro Erdogan. Dá pro Erdogan tranquilo. Porque o mais provável é que o terceiro candidato, o terceiro colocado, teve 5% dos votos, apoie o Erdogan. Ele já deu sinal nesse sentido. Troca de fazer parte do governo e tal. As eleições legislativas garantem uma ampla maioria ao Erdogan. Então, os turcos não vão acrescentar a instabilidade política à instabilidade econômica. E eles não vão trocar independência por parada gay. A verdade é essa, gente. Qual que é a agenda do Ocidente? Servir ao Otan e poder realizar a parada gay? Vamos ser honestos. É isso que eles têm pra oferecer. Sabe, não tem tanto gay assim na Turquia. Ou tantas pessoas preocupadas com isso. Porque os turcos são conservadores. Certo? Os turcos são conservadores. A maior parte do povo turco é conservador. Essa é uma discussão que, por escrito, é tensa de fazer no Twitter. Porque lá, qualquer coisa vira alês e vira treta. Mas, aqui dá pra fazer. Porque é constatar o óbvio, né? Não é fazer um juízo de valor. Quando eu falo, a maior parte da população turca é conservadora. E não prioriza esse tipo de pauta. Esse é um fato. Certo? Claro que você tem turco. Você tem os jovens, né? Você tem uma parcela da classe média que sonha em ser de Miami. Tem, claro, evidente. É praticamente isso em todo país do mundo. Essas pessoas que se os Estados Unidos chamassem, abanariam o rabo. Mas, essa casa, ela é bem antiga. Era o padrão de construção, uns 50, 60 anos atrás. Esse bairro que eu moro foi onde a cidade foi fundada. Então, ele tem essas características mais arcaicas. Olha lá, um quintal grande. Dá pra você ver o tamanho do lote. É enorme. Os lotes antigamente eram todos assim. Eram muito grandes. E aí, as pessoas plantavam no lote. Tá vendo? Tem fruta, tem jobeba, tem flor. E esse era o padrão. Esse aqui é o famoso bairro Santo Antônio. Quebrado onde eu moro. Vamos lá. Continuando. O fato, gente, é... Aqui, aqui, ó. Girasol, quiabo. Esse aqui é um estilo mais modernoso. Olha só. Bonito, né? Você vê a casa pequena. Mas, olha o tanto que o lote é bonito e bem cuidado. Parece uma chacrinha. E a casa é aquele estilo arte-deco. Deixa eu passar pra vocês. Da época da construção de Goiânia, em 1930. Essa casa pode não parecer, mas ela é bem antiga. Ela tem uns 70 anos, mais ou menos. Não sei se tu precisa perceber. O estilo arte-deco. Só que, claro, ela foi modernizada, né? Tem toda uma coisa aqui. Mas veja o tamanho do lote. Certo? E o cara fez uma mini chacra. E eu acho, gente, isso fantástico. Pra dizer verdade, pra vocês. Olha lá, ó. A unidade básica de saúde. Que é onde eu quero ir. Lembrando. Eu não estou mal. É. Tem que vacinar. E pegar. Uns curativos pro meu irmão. Eu volto daqui a pouco. Prontinho. Já nos vacinamos. Já peguei as coisas. Aqui, ó. Ah, é. Aqui, ó. Isso aqui é o negócio pra fazer curativo. Eu já comprei o pão. Agora, estamos indo na dona mãe. Não é um trecho que eu faço muito. Inclusive, esse bequinho aqui. Eu nunca tinha passado nele. Pra ser honesto com vocês. E eu estou até meio sem ideia de onde eu estou aqui. Mas a hora que eu chegar no meu espaço. Que é a ferrovia. Oi, doquinho. Pronto. Agora eu percebi onde eu estou. Eu posso subir pra lá. Ou posso terminar de... Ah. O ser humano, gente. É um animal de hábitos. Essa é a verdade. O ser humano é um animal de hábitos. A gente constrói determinados hábitos. E é igual caça. Nem sempre a caça foi proibida nesse país. Eu nasci na roça. E eu já caçei com o meu finado pai quando eu era criança. E... A lógica é essa. A lógica é essa. Exatamente essa. Os animais têm hábitos. Então... Você tinha um interdito. Acho que de todos os caçadores, nunca bateu um animal quando ele ia beber na água. Isso é uma regra não escrita. Que todo caçador seguia. Você fazia ceva somente pra paca, né? Lembra-se que os tempos eram outros. Pré-Eco 92. Então... Na roça não era tão incomum assim no hábito da caça. A paca porque... Sendo franca com vocês, a carne é uma delícia. Capivara porque é uma praga. Queixada. Não tinha javalei. Queixada porque a carne das fêmeas é boa. Do macho é entregável. Catitu também é carne muito boa. Mas lembrando. Só constatando que os tempos eram outros, sabe? Eu não tô falando que hoje eu faria isso. Não, jamais. Mas... Naquela época, né? Campo e... A gente tinha umas raquinhas. Uns porquinhos, as galinhas. Mas era o nosso sustento. Você não pode comer o sustento. É claro que a gente matava um arreio por ano. E dois porcos por ano. Mas... A pesca, principalmente a pesca. Mas também a caça complementava A nossa dieta. Meu final do pai tinha uma horta muito boa. Minha mãe cuidava. E a gente tinha um pomara bem interessante. Ah, agora eu sei onde eu tô. Deixa eu ver se eu passo no tal Tiaguinha. Que é um local onde tem carne barata. Não sou o maior fã da carne. Mas... Mas... Eu tenho minha mãe, né? Gente, a gente não faz as coisas só que a gente quer. A gente tem que levar em consideração a família. E aí... Né? Se bem que não. Vamos voltar a falar de geopolítica. É estranho esse formato aqui que a gente vai... Falando e assim que vem na cabeça. Mas... Voltando ao caso... Ucraniano. Eu acompanhei... As notícias. Os russos... Deram ataques devastadores. Destruíram dois sistemas de Patriots. Eles lançaram 30 Patriots, né? Que foram todos interceptados. E os russos não apenas interceptaram os Patriots... Como destruíram o lançador. Então... A OTAN gastou 150 milhões de dólares. Só troca de nada. Um país pra comprar esse sistema tem que ser muito trouxa, né? Muito trouxa. Porque é nítido que o bagulho não funciona. É óbvio que não funciona. Mas tá lá a OTAN torrando dinheiro. Acho que o objetivo é esse, né? Queimar dinheiro mesmo pra ter desculpa pra conquistar. Comprar mais... E passar mais dinheiro... Pra mão do famoso complexo industrial militar. Eu tô bem mais ao... A Oeste de onde eu queria. Vou ter que... Subir um pouco. Pra achar o mercadinho. Aqui é uma vizinhança tranquila. Que é bem suave. Então... Esse bairro aqui é outro. Se chama Santa Teresinha. Foi aqui que... Eu estudei pela primeira vez na cidade. Na verdade, quando eu estudei aqui, eu fui da segunda turma. Fundou a escola em 83. E eu estudei aqui em 84. Logo ali na frente fica a escola. Pra quem não conhece, gente... Periferia é isso. Eu... Por experiência... Cidadinha muito pequena não tem periferia, né? A cidade toda é uma periferia. Que é o de Alto Rio Doce. A menor cidade que eu já morei. Mas a partir do tamanho de Catalano, que tem uns 110 mil habitantes. Morei em Uberlândia, que tem uns 700 mil. Brasil. Brasília, alguns milhões. Salvador, outros milhões. Periferia no país inteiro, mais ou menos assim. Ó... Tô fechado. Um gatito. É... Acho que ainda tá cedo demais. Mas ali na frente tem outro mercado em açougue. A gente pode ver se tem... Alguma... Promoção. Né? Mas voltando aqui, ó. Tipicamente... Isso é periferia. Por causa do crânio novamente. Eu tava comentando ontem, na live... Falei que é a última opção... De uma saída honrosa... Para... A OTAN tá sendo agora pelos russos. O Zelensky fugiu da Ucrânia, né? Na véspera do atentado... Contra o presidente Putin. E isso já faz mais de duas semanas. E o Fuljão ainda tá... Corteando pela Europa. Certo? Então faz mais de duas semanas que o Fuljão... Covardão... Deixou o país dele. De medo. A gente tá na Inglaterra agora. A chance... Para a OTAN ter uma saída honrosa... É agora. E simples. O que que ela tem que fazer? Tem lá o outro... General, tal... Parece que é um sujeito até mais sensato. Ele dá um golpe de estado. Derruba o ditadorzinho covarde. Assume o poder. Faz o que os russos querem. Que é uma rendição incondicional. Perto só a Novor-Russa. Perto só a Novor-Russa. Novor-Russa não tem como ele manter. Perto só a Novor-Russa. E aceita que a Ucrânia seja um estado mais ou menos fantoche. Um protetorado russo. Ele fica sendo uma espécie de... Kadirov da Ucrânia. Encarregado de manter a paz. Essa é a chance que a OTAN tem. Se a OTAN desperdiçar essa chance... Bom... Aí já era. Ruim para a humanidade. Bom que eu mostro para vocês os preços. Não, não tão ruim isso. Não tem nada que... Eu curto aqui. Sabe, então... Eu não sou, tipo, o maior fã de carne. Pra dizer a verdade pra vocês. Não. Se tivesse alguma coisa que... Os preços até que não estão ruins, não. Mas... Deixa pra lá. Só mais... Tem uma... Quitandinha aqui perto. Que vende... Uns pães de queixos ótimos. Vou... Comprar um pra mim. Que é só subir. Então é isso. Eu não gosto de começar as manhãs falando... Gente. O mundo tá... Muito perto de uma guerra nuclear. A coisa tá feia. A coisa tá preta. Quem não for filho de Deus... Na unha do capeta. Né. Acho que amanhã... É um dia que a gente... Deve começar pelo menos em paz. Então... Vamos esperar ver o que que acontece. Que a gente volta. Até mais. Siga. Tãoindet. 3